Música Música O que a minha avó é, sempre me consolava Os meus lábios ficados, minha mãe abusava Mas o homem nunca chora, sempre vem de uma história Seja ela qual for, torne jovem sonhada Problema, não quero azar Não sei quem me mandou, aproveita toda a minha Música Música